Nunca parei de trancar a porta. Meu namorado e seus colegas de quarto não entendem o privilégio de não precisar trancar a porta. Quando vou visitá-lo, é como se eles tivessem um choque cultural quando tentam entrar de rompante e descobrem que está trancada. Nenhum deles sequer carrega chaves. Uma vez, acidentalmente tranquei um dos colegas de quarto dele para fora a noite toda. E ele teve que ir andando até a casa de um amigo para dormir lá. Eles nunca ficaram bravos comigo por isso. Todos entenderam porque era um hábito que eu não estava disposta a abandonar. Meu namorado e eu tínhamos um relacionamento à distância. Como eu trabalhava em casa, e ele e seus colegas de quarto ficavam fora de casa a maior parte do dia, eu ia e ficava por uma semana de vez em quando. Todos eles trabalhavam aos sábados, mas eu tinha os fins de semana livres, então eu estava deitada na cama do meu namorado, no quarto mais próximo da porta da frente, tendo trancado e me aconchegado para relaxar até que eu sentisse vontade de me arrumar para o dia. O complexo de apartamentos onde eles moravam era composto por prédios que se conectavam, mas tinham escadas e entradas separadas referentes àquela seção de apartamentos. O apartamento do meu namorado ficava bem no canto superior esquerdo do último prédio, mais próximo da mata. Era em um bairro agradável nos subúrbios de duas áreas metropolitanas movimentadas. As portas da frente dos prédios nunca eram trancadas. Os moradores nem fingiam que trancavam. Eles até mesmo as deixavam abertas com pedras grandes na maior parte do dia e da noite. Nas ocasiões em que a porta não estava aberta, quando alguém entrava no prédio, ela batia com força antes de voltar para uma posição entreaberta. Meu namorado sempre me disse para nunca atender a porta, especialmente se eu estivesse sozinha. Naquela manhã, cerca de uma hora depois que os rapazes tinham saído, eu estava lendo um post no Tumblr no meu celular quando ouvi a porta bater e o que juro ter sido um grito de socorro. Sentei-me na cama e escutei novamente, certa de que tinha me enganado. Eu era propensa à ansiedade, diagnosticada com toque, e sabia que podia deixar meus pensamentos se torcerem e se transformarem nos piores cenários possíveis, que frequentemente iam além do realismo. Enquanto eu escutava, não houve mais gritos, mas parecia que alguém estava tentando subir as escadas com dificuldade. Havia dois lances de escada entre a entrada e a porta da frente do apartamento do meu namorado. À medida que os sons de passos hesitantes, respiração ofegante e alta e grunhidos, e palmas em concreto se aproximavam da porta, ouvi outro grito de socorro. E soube com certeza que tinha ouvido desta vez. Em vez de preocupação, meu sangue ficou frio de medo ao som. Algo nele parecia estranho. Errado. Saí silenciosamente da cama e me aproximei da porta do quarto dele. Ouvi a mulher chegar ao topo das escadas e gritar por ajuda novamente. Em vez de ir diretamente para a porta da frente do apartamento do meu namorado à sua esquerda, ouvi a mulher começar a bater na porta da pessoa do outro lado do patamar. Culpavelmente, senti-me aliviada. Havia apenas duas portas entre a do meu namorado e a da pessoa em frente a ele. Depois de ter tentado as duas do meio, a mulher finalmente veio bater na porta da frente. Eu ofeguei e pulei, e minhas mãos subiram para cobrir minha boca. Abri a porta do quarto do meu namorado, felizmente silenciosa, e espiei no corredor. Eu avaliei o risco de verificar o olho mágico, pois sabia que se ela percebesse uma sombra, ela saberia que o estava ali a ignorando. Além disso, eu estava com medo do que encontraria do outro lado da porta. Para meu maior choque e horror, a maçaneta da porta começou a balançar também. As batidas eram frenéticas e mais altas e longas do que ela havia feito nas portas dos outros vizinhos. Juntei toda a minha coragem e dei passos cuidadosos em direção à entrada. Tentei ao máximo não fazer barulho, embora duvidasse que ela me ouviria por causa de suas batidas violentas. Assim que cheguei perto o suficiente para ter certeza de que poderia verificar o olho mágico, sem projetar uma sombra sob a porta, inclinei-me para a frente e olhei para o pequeno círculo de vidro. Minha boca ficou seca e eu tive que reprimir um grito transformado em tosse. Em pé desnecessariamente perto do olho mágico estava um homem. Um homem desgrenhado, com barba por fazer, lábios rachados, nariz escorrendo, olhos loucos. Me amaldiçoei por ter deixado meu celular na cama quando de repente o barulho parou. Eu estava paralisada no meu lugar. Esperei ouvi-lo desistir e ir embora, mas ele nunca fez isso. Eu queria correr e pegar meu celular para ligar para o 911, mas estava com medo de que ele arrombasse a porta se me ouvisse. Sem nada mais a fazer, minha curiosidade mórbida e meu instinto de fuga me impulsionaram o olhar novamente pela olho mágico. Ele estava apenas parado ali, respirando pesadamente em tom alto com um sorriso amplo e delirante no rosto. Parte do seu lábio começou a sangrar de uma rachadura que se abriu novamente. Ele mal tinha dentes e os que tinha eram completamente pretos ou uma combinação de marrom e verde escuro. Ele inspirou profundamente pelo nariz e seus olhos rolaram na cabeça. — Por que você não vai me ajudar? — ele gritou naquele quase perfeita imitação de voz feminina. Levou todo o meu autocontrole e paciência para me deixar voltar para o quarto do meu namorado em um ritmo que não me expusesse. Assim que entrei, corri pelo tapete para procurar meu celular entre os lençóis e cobertores. Assim que o tive em minhas mãos, imediatamente me movi para ligar para o 911, mas uma ideia diferente surgiu na minha cabeça em cima da hora. Com dedos rápidos, pesquisei homem bravo alguém na porta a áudio. Abaixei o volume para que apenas eu pudesse ouvir e rapidamente examinei minhas opções. Tendo escolhido uma que eu esperava que funcionasse, voltei e segurei meu telefone pela porta e para o corredor, com volume no máximo. Quem diabos está batendo na minha porta a essa hora? Eles devem estar loucos. Sabe o que mais? Deixa eu pegar minha arma para que possamos dar bom dia. Havia o som de uma arma engatilhando no final da faixa e foi isso que finalmente fez o homem fugir pelas escadas. Ouvi a porta bater quando ele saiu do prédio. Tremendo, voltei e verifiquei o olho mágico para confirmar que ele realmente tinha ido embora. Eu considerei ainda ligar para a polícia, mas sabia que não teria muito além da minha história. Decidi ir para a cozinha e a área de jantar para pegar uma garrafa de água e sentar. No caminho, passei pela pequena varanda que raramente era usada. De repente, cheia de medo novamente, corri e puxei a cortina para encontrar nada. Finalmente dei um suspiro de alívio quando me lembrei que o apartamento não era no primeiro andar. Ainda assim, levantei os dedos e girei a fechadura. Achei que minha filha estava inventando histórias, até conhecer o homem que sussurra pessoalmente. Eu costumava rir quando minha filha de cinco anos falava sobre o homem que sussurrava. Crianças têm imaginações férteis. Certo. Ela me dizia que ele sentava perto da janela dela à noite e sussurrava coisas para ela. Histórias sobre crianças perdidas que precisavam de amigos. Ela dizia que ele era solitário e não gostava de adultos. Era assustador, claro, mas eu ignorei. Eu dizia coisas como, uau, que assustador, ou brincava que ela ia ser escritora um dia. Imaginei que ela estava juntando coisas de desenhos animados ou coisas que eu ouvia por aí. Então, há cerca de uma semana, eu também ouvi. Eu estava acordada até tarde, sentada no sofá da sala, mexendo no meu celular. Era por volta da meia-noite. De repente, ouvi uma voz fraca e rouca vindo do quarto dela. Quase um sussurro, como se alguém estivesse tendo dificuldade para falar. Meu coração começou a bater forte, mas eu me disse que era apenas o vento ou alguma TV noturna ecoando da casa de um vizinho. Então, ficou mais alto. Um murmúrio estranho e rouco, quase rítmico, como se alguém estivesse cantando baixinho. Caminhei silenciosamente pelo corredor até o quarto dela, quase sem respirar. Quando espreitei, vi ela sentada na cama, olhando diretamente para a janela. Quando ela me notou, colocou o dedo nos lábios, como se estivesse me avisando para ficar em silêncio. Então, ela sussurrou, não assuste ele. Mãe, ele fica bravo quando você o vê. Sentiu o arrepio na espinha. A janela dela estava aberta. Juro que a tranquei antes de dormir. Na manhã seguinte, perguntei a ela sobre isso mais casualmente que pude. Mas ela apenas deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Ele gosta quando você não acredita nele, disse ela. Isso o torna mais forte. Ela não disse mais nada. Apenas voltou para o café da manhã como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu queria atribuir isso a um sonho. Talvez até mesmo minha imaginação pregado peças em mim. Mas desde aquela noite, sinto que há algo errado em nossa casa. Continuo encontrando a janela dela destrancada. Não importa quantas vezes eu verifique. E os sussurros. Às vezes eu os ouço mesmo quando estou sozinha. Tarde da noite, quase imperceptíveis, mas constantes. Comecei a dormir com a porta entreaberta para poder ouvir se ela se levantava. Ontem à noite, eu a ouvi falando de novo. Quando entrei, ela estava sentada no chão perto da janela, tendo que parecia ser uma conversa completa em sussurros. Perguntei a ela, com quem você está falando? Ela não olhou para mim. Manteve o olhar fixo para fora, como se pudesse ver alguém logo além do vidro. Então ela disse, ele não quer que você o conheça, mãe. Ele só fala comigo. Foi aí que ela finalmente me olhou. E seus olhos. Não sei como explicar, mas ela parecia diferente. Vazia? Quase. Eu não sei o que fazer. Todas as noites eu o ouço. Todas as noites a janela dela está destrancada. Estou morrendo de medo de dormir, mas ainda mais aterrorizada de ficar acordada, esperando ouvir aquela voz novamente. Alguém já passou por algo assim. Não sei se estou ficando louca ou se algo realmente está aqui. A garota que apareceu do nada e desapareceu da mesma forma. Então, isso aconteceu há uns dez anos, quando eu trabalhava como taxista em Nova York. Eu tinha morado lá a maior parte da minha vida. E isso foi quando eu tinha acabado de começar a dirigir. Acho que foi na minha primeira ou segunda semana. Não tenho certeza. De qualquer forma, uma noite eu recebi uma chamada para pegar alguém. Lembro que era tarde, por volta das duas ou três da manhã. E as ruas estavam bem quietas. Esperei do lado de fora por uns cinco minutos, mas ninguém saiu. Isso acontece às vezes. As pessoas pedem uma corrida e depois o esquecem ou decidem não ir. Depois de esperar um pouco mais, decidi cancelar a corrida e seguir em frente. Isso foi no Bronx, BTW. E enquanto estava fazendo uma curva para voltar para a estrada principal, algo realmente estranho aconteceu. Do nada, essa garota bate na minha janela. E quando eu digo do nada, eu quero dizer isso. Eu não a vi se aproximando ou qualquer coisa. Ela simplesmente apareceu, como se tivesse saído do nada. Ela parecia bem normal, jovem, talvez uns 25 anos, usando roupas simples. Ela me pergunta se eu estou trabalhando e eu disse que sim. Então, ela me diz para onde ela está indo e pergunta quanto eu cobraria. Agora, como eu era novo no trabalho, eu não sabia realmente quanto cobrar. Então, eu apenas perguntei a ela quanto ela costumava pagar. Ela disse 10 dólares. E eu fiquei tipo, beleza, legal. Ela entra no banco de trás. E assim que ela se senta, ela me pede para desligar o ar-condicionado e a música. Isso foi estranho porque era verão. E estava muito quente naquela noite. Eu não estava ligando o ar-condicionado no máximo ou nada, apenas mantendo o carro fresco. Mas ela parecia desconfortável. Ainda assim, eu fiz o que ela pediu. Não é incomum os passageiros fazerem pequenos pedidos assim. A coisa estranha, no entanto, é que ela não disse mais nada depois disso. Nada. Normalmente, os passageiros ou conversam ou ficam sentados em silêncio mexendo em seus telefones. Mas ela simplesmente ficou sentada ali, olhando pela janela. Pensei que talvez ela estivesse cansada ou algo assim. Então, não dei muita importância a isso no começo. Quando chegamos perto do destino, perguntei a ela o número do prédio. Sem resposta. Perguntei de novo. Um pouco mais alto desta vez. Ainda nada. Foi aí que olhei no espelho retrovisor. E não havia ninguém lá. Ela tinha sumido. Eu fiquei desesperado. Meu primeiro pensamento foi que talvez ela tivesse saído do carro enquanto estávamos parados em um sinal ou algo assim. Mas isso não fazia sentido. As portas estavam trancadas e eu teria ouvido ou sentido a porta abrir. Eu parei. Saí e verifiquei o banco de trás. Mas não havia ninguém lá. Eu sei com certeza que ela entrou no carro. Eu falei com ela. Ela estava lá. Mas ela simplesmente desapareceu. Até hoje. Não tenho explicação para o que aconteceu. Eu não estava cansado. Eu não estava imaginando coisas. E eu não bebo nem uso drogas. Isso foi real. É provavelmente a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Ou pelo menos uma delas. Eu ainda penso nisso às vezes. Estou perdido em uma cidade estranha onde as pessoas esquecem de tudo a cada poucos dias. Parte 1. Eu costumava ter uma conta maior no Reddit. Mas estou usando esta nova devido a preocupações que posso ter mais tarde. Agora. Eu só quero colocar isso aí enquanto posso. Eu já tive que esperar duas semanas para conseguir este dispositivo. E depois foi mais uma semana esperando para cumprir as regras do Reddit e deste sub para poder postar. O próximo reset pode ser a qualquer momento. E eu não quero ter que esperar mais se puder evitar. Como estou com pressa. Posso esquecer algumas coisas. Mas farei o meu melhor para fazer isso direito. Então. Meu nome é Michael. E nas últimas semanas. Eu tenho estado preso nesta cidade estranha onde? Praticamente a cada dois dias. Todos de repente desmaiam e esquecem de tudo. Não importa onde você esteja. O que você está fazendo. Com quem você está falando. Tudo estará bem. E então há um cansaço que eu nem consigo descrever. Essa sensação pesada em cada parte do seu corpo que você nem consegue lutar. Suas pálpebras se fecham. E você acorda na sua cama como se nunca tivesse acontecido. Eu sou o único que parece se lembrar disso. Mas eu sei que acontece com todos os outros também. Eu vi pessoas desmaiando na minha frente. Ouvi-as descrever como estão de repente tão cansadas. As peguei quando começaram a desabar. Mesmo enquanto eu estava lutando para permanecer alerta. Mas ninguém se lembra. Ninguém se lembra de nada. Pelo menos. nada que importe. Não desde o dia em que me lembro de ter acordado aqui pela primeira vez. Eu nem sei como cheguei aqui. E isso está começando a me deixar louco. A última coisa que me lembro antes de tudo isso começar. Eu estava no meu mundo real. Na cidade onde eu morava. No banco de trás de um carro. Com meu pai ao volante. Estávamos indo para a casa do meu tio para que pudéssemos ir todos juntos para uma grande apresentação que eles tinham juntos. Eu não dormi muito na noite anterior. Então eu estava cansado. E como seria uma longa viagem. Eu decidi que tiraria uma soneca. E eu tirei. E então eu acordei aqui. Neste quarto de hotel feio em uma cidade que parece ter sido construída há dois ou três séculos. Com roupas que não são minhas. Com dinheiro no meu bolso que eu não reconheço. Cercado por pessoas que parecem estar se vestindo para alguma festa à fantasia vitoriana. Mas em um mundo onde há tanta coisa errada que eu nem sei por onde começar. Ninguém sequer reconhece que eu não pertenço aqui. Que um dia eu simplesmente acordei em um dos quartos de hotel deles. Como se eu tivesse caído do céu. Eles agem como se eu fosse um deles. Alguns deles me contam essas histórias sobre como eu me mudei daqui da cidade vizinha. Alguns deles dizem me conhecer. Recitam memórias para mim que eu não tenho. Sobre minha família. Sobre minha infância. Sobre minha vida. Mas nada disso é real. Não pode ser. Eu me lembro da minha vida real. E eu tenho provas disso aqui na minha mão. Prova do mundo que deixei para trás. É real. O Reddit existe. Vocês todos existem. Eu não sou louco. Eu sei que não sou. E se eu não sou louco. Se vocês todos existem. Então tem que haver uma maneira de voltar para casa onde eu pertenço. Até mesmo conseguir este dispositivo não foi fácil. Foi facilmente uma das experiências mais estranhas da minha vida. Mas eu falarei sobre isso em um post futuro. Agora, a única coisa que importa é que, de alguma forma, ele funciona. Eu não entendo. Que eu saiba. Não há tores de celular aqui. Nenhum satélite. Nada. Mas eu também não me importo. Tudo que importa é que ele está aqui. E eu posso usá-lo para entrar em contato com todos vocês. Para pedir suas opiniões e sua ajuda. Eu tenho que ir agora. Já faz muito tempo e eu não deveria arriscar mais tempo. Por favor, me ajude. Eu não sei o que fazer. Este lugar é o único lugar que eu sei que posso ir onde as pessoas não vão dizer que estou trolando e que tudo isso é uma grande piada. Eu voltarei com uma atualização e respostas para todos vocês assim que puder. Estou perdido em uma cidade estranha onde as pessoas esquecem tudo a cada poucos dias. Parte 2. Vou escrever este post ao longo do dia enquanto cuido das minhas coisas, tentando documentar tudo o que aconteceu para que todos vocês fiquem por dentro e para facilitar para mim do que ter que sentar para escrever um post longo no final do dia. Vou colocar timestandos acima de cada parte que eu escrever para que vocês saibam mais ou menos quando eu as escrevi. 5 horas e 19 da manhã. 6 horas e 53 da manhã. Acordei a alguns minutos de um sono muito profundo. Como previsto, a reinicialização que infelizmente comecei a me acostumar aconteceu ontem à noite. Surpreendentemente, eu tive cerca de uma hora de trégua depois de enviar a mensagem antes de ser arrastada inconsciente por quaisquer forças desconhecidas que controlam este mundo em que agora estou presa. E por um momento, comecei a pensar que havia uma chance de termos conseguido escapar por mais um dia. Mas não. Foram as luzes apagadas como de costume. A primeira coisa que fiz depois de acordar foi ler todas as suas respostas. Eu realmente não esperava encontrar tantas, mas estou muito grata por tê-las. Eu sabia que podia contar com todos vocês. E vocês tiveram algumas sugestões ótimas. Alguns de vocês me pediram para tentar entrar em contato com minha família aqui. E assim que eu terminar de digitar esta parte do meu post, isso é exatamente o que eu pretendo fazer. Vou ver se consigo enviar uma mensagem para o endereço de e-mail do meu pai para dizer que estou viva e perguntar o que aconteceu comigo do ponto de vista dele. Isso poderia ajudar muito a descobrir as coisas. Talvez eu escreva uma para meu tio também, só para garantir que ele estava lá na hora em que eu acabei aqui. Eu realmente espero que eles respondam, não apenas porque me ajudaria, mas porque tenho alguns arrependimentos sobre o dia em que desapareci. Meu pai e eu brigamos por algumas coisas naquela manhã, e eu nunca cheguei a pedir desculpas por isso. Quero fazer isso agora. Outra coisa que um de vocês mencionou foi a possibilidade de estar em um loop temporal em um universo alternativo. Você pode estar certo sobre isso. Eu definitivamente considerei ambas as coisas em meio a tudo isso. E agora, o universo alternativo é a única teoria que faz sentido lógico. Então é o que estou considerando até novo aviso. A única coisa que me deixa em dúvida sobre a ideia de um loop temporal é que, bem, há uma estranha peculiaridade que não tenho certeza se faria sentido para isso. Mas vou deixar vocês me dizerem o que acham sobre isso. A peculiaridade que notei é que as datas parecem mudar. As pessoas reconhecem que dia é e a passagem do tempo, como se tudo fosse normal, e os objetos permanecem onde estavam na hora em que foram deixados, mesmo depois de uma reinicialização. A única coisa que eles esquecem é todo o resto. Conversas, eventos notavelmente únicos ou importantes que aconteceram. Por exemplo, se alguém quebrou um vaso abertamente no teatro onde trabalho e teve problemas por isso, mas não foi limpo antes da próxima reinicialização, meus colegas de trabalho ou chefe podem ver o vaso quebrado, mas ninguém se lembrará de quem causou a quebra do vaso. E tudo que não é apenas a rotina mundana da vida cotidiana e a passagem geral do tempo é esquecido. Ai, e eu fiquei bastante boa em prever quando as reinicializações acontecerão agora, para aqueles que possam estar interessados em detalhes sobre as reinicializações em geral. Não é uma ciência infalível de forma alguma, mas três, quatro dias parece ser a média, com as raras exceções da rara reinicialização do quinto dia, que até agora aconteceu apenas uma vez. Se for um dia suspeito de reinicialização e você passar das duas horas da manhã sem reinicialização, isso parece significar que não acontecerá até algum momento após as 17 horas, às 18 horas do dia seguinte. O horário de início para uma possível reinicialização em todos os dias, exceto sábados e domingos, que parecem ser coringa se forem dias de reinicialização, e não tem horários de início ou horários limite de reinicialização confiáveis. A menos que minhas habilidades de contagem estejam me falhando, a partir de hoje, eu passei por um total de seis reinicializações no período de 26 dias. Três aconteceram após três dias, três aconteceram após quatro, e uma aconteceu após cinco. Hoje é dia 27. Às vezes, é difícil acreditar que estou aqui há quase um mês, mas pelo menos finalmente sinto que estou começando a fazer progresso significativos nos meus planos para voltar para onde pertenço. Vou ir ao arquivo da cidade hoje depois do trabalho, como um dos outros comentaristas aqui sugeriu. Espero que eu possa encontrar algo lá. Sete horas e quinze da manhã. Sete horas e dezesseis da manhã. Enviei um e-mail para meu pai. Infelizmente, quando tentei entrar no meu e-mail normal, ele me disse que eu estava entrando em um dispositivo diferente, então eu precisava usar meu telefone para verificar que sou eu. Eu, obviamente, não tenho meu telefone, então tive que criar e usar um e-mail descartável. Eu realmente espero que não seja pego na caixa de spam dele, porque se for, ele pode nunca perceber que ele existe. Uma hora e oito da tarde. Uma hora e trinta e seis da tarde. Estou no trabalho atualmente, então não posso ficar muito tempo aqui, apenas parando por um breve momento para atualizar este post o melhor que posso enquanto há uma pausa suficiente nas tarefas para eu facilmente me safar. Parei na prefeitura mais cedo para solicitar permissão para visualizar os arquivos da cidade. Eles não pareciam hesitar e me disseram que eu poderia visualizá-los amanhã de manhã. Normalmente, eu teria agendado esse tipo de coisa para a tarde no meu dia de folga, mas neste mundo, eu realmente não tenho esse tipo de luxo, não é? Tenho que aproveitar o que posso assim que puder. Se uma consulta for agendada após uma reinicialização, então ninguém provavelmente se lembrará de que eu recebi permissão, e eu não posso correr esse risco. Felizmente, a reinicialização aconteceu ontem à noite. Amanhã deve estar limpo. Posso fazer isso antes do trabalho começar. Li um novo comentário na minha última postagem, dizendo que eu deveria ter cuidado nesta situação, porque se fosse um loop temporal genuíno, as pessoas não estariam desmaiando assim. Honestamente, eu concordo. Como eu disse, Há apenas algumas coisas que não se encaixam na teoria do loop temporal, por mais que eu tenha considerado ser o caso. O tempo progredindo e os objetos permanecendo onde foram deixados é uma das maiores coisas. Eu simplesmente não consigo superar isso. Se o tempo estivesse voltando, tudo não estaria de volta exatamente como era quando tudo isso começou. Não seria o mesmo dia inicial em todos os calendários, e todos não pensariam isso. Vocês estão certos. Vou ter cuidado. Isso e... Bem, não consigo parar de pensar naquele comentarista que disse que era desta cidade e tentou me convencer de que o Reddit não existia, mesmo enquanto eu estava lendo aqui mesmo no site. Tentei me dizer que era apenas um troll brincando com minha cabeça, mas e se não fosse? E se eu não for a única que tem acesso aqui? E se alguém estiver ativamente tentando me parar? A abordagem poderia ser melhorada, mas ainda assim, é perturbador. Provavelmente é nada. No entanto, provavelmente é só um troll. Certo. Estou apenas pensando demais. Estou com medo e estou paranoica. Preciso me acalmar. Eu queria ter alguém para pedir para vir comigo aos arquivos, mas não é como se eu pudesse simplesmente pedir a qualquer um. Eu só terei que fazer o meu melhor para agir naturalmente e não despertar nenhuma suspeita. Estou apenas interessada na história desta cidade. É só isso. Seis horas e dezessete da tarde. Seis horas e vinte e três da tarde. Estou voltando do trabalho. Não tenho certeza se isso importa, mas acho que é um bom momento para mencionar que há uma regra aqui. Não fique nas lojas depois de escurecer se você não mora lá. Há, na verdade, um número surpreendente de pessoas que têm alojamentos na parte de trás de suas lojas aqui. Então eu não sei se é apenas uma questão de querer relaxar sem ninguém para incomodá-lo depois que o horário de trabalho acabar, ou o que? É apenas algo que sempre me pareceu estranho. Todos os negócios fecham depois das dezoito horas, que é quando as coisas parecem escurecer por aqui. Três horas e cinquenta e seis da manhã. Cinco horas e trinta e sete da manhã. Caso precise ser dito, estou de volta ao hotel. Jantei. Tentei relaxar, me acalmar, me preparar para a cama, mas simplesmente não consigo me livrar dessa sensação desconcertante de que estou completamente isolada de todos que eu costumava conhecer. Verifiquei meus e-mails novamente. Tenho verificados de vez em quando o dia todo, esperando poder esperar para atualizar vocês mais uma vez depois de ter notícias dele, mas ainda não há respostas. Acho que se meu pai ainda está estressado com o meu desaparecimento repentino, verificar seus e-mails provavelmente não será a sua prioridade, mas ele tem que estar verificando pelo menos às vezes. Certo, eu me pergunto se há alguém por aí me procurando. Eu me pergunto se ele estava lá para me ver desaparecer quando eu desapareci. Eu me pergunto o que ele está pensando. Acho que não adianta pensar nisso agora. Tudo o que posso fazer é esperar, mas isso é muito mais fácil de dizer do que fazer. Por enquanto, acho que vou tentar me concentrar em outra coisa. Falando mais cedo sobre as regras estranhas do lugar onde trabalho, lembrei-me de que ainda preciso contar a vocês como consegui este dispositivo. Então, acho que vou fazer isso. Acho que disse na minha postagem anterior que tive que trabalhar por duas semanas para poder pagar a viagem, porque viajar é muito caro por aqui. E isso é verdade. Eles cobram preços exorbitantes aqui porque sabem que você não tem escolha. Ah, claro, há uma loja que vende equipamentos de camping para os claramente insanos, mas eles também vão lembrar a você de que se você sair da cidade depois de escurecer sem pegar uma carruagem, é extremamente improvável que alguém o veja novamente. Se você quiser ir a qualquer lugar depois de escurecer, ou a qualquer lugar que leve mais tempo do que a horas de luz do dia para chegar e voltar, então você tem que pegar uma carruagem. E quando escurecer, você tem que puxar as cortinas da cabine até ver a luz do dia brilhando através de todas elas. Agora, isso pode ser drama. Claro, eles podem estar apenas tentando impedir as pessoas de ver alguma verdade escondida. Talvez um homem mais sábio pegasse uma arma e suprimentos e seguisse seu caminho pelas grandes extensões da natureza com um coração valente, mas sinto muito em dizer eu não sou esse tipo de homem. Tudo o que eles dizem pode ser uma mentira inventada para controlar os outros, mas pessoalmente, eu preferiria estar errada e um pouco controlada do que errada e morta, ou errada e em mais uma lista de desaparecidos. Então eu economizei dinheiro e peguei uma carruagem para Nordeste, para a casa onde me disseram que minha família deste mundo costumava morar, onde eu costumava morar. Eu não fui lá procurando um dispositivo como este. Realmente, eu estava começando a pensar que algo assim simplesmente não poderia existir aqui. Às vezes, eu estava começando a me perguntar se isso existia em algum lugar, ou se eu estava apenas ficando louca. Acho que pensei que se eu visitasse o lugar onde minha família e eu deveríamos ter morado aqui, talvez minha memória finalmente voltasse, e eu perceberia que esta era minha realidade afinal. Que eu tinha imaginado tudo o resto. Honestamente, acho que cabana é uma palavra melhor para o lugar onde eu acabei. A carruagem nem me levaria até a casa. Aparentemente, eles têm algum tipo de política contra dirigir para dentro da floresta, mesmo que haja uma trilha de terra larga o suficiente para que eles tenham feito isso. Em vez disso, eu tive que sair e caminhar por toda a floresta a pé até encontrá-la. Para aqueles curiosos sobre como é, imagine uma cabana escura de madeira com três quartos, dois andares e um porão, com uma varanda e outros detalhes de cor significativamente mais clara, e qualquer cena pitoresca, reminiscente de Thomas Kinkaid, que você colocou em sua mente provavelmente está próxima o suficiente. Se não fosse pela completa falta de calor ou luz presente no prédio, ou o cheiro mofado de ar estagnado que me recebeu no momento em que abri a porta e entrei, uma porta que, a julgar pelas camadas de poeira que cobriam todas as superfícies do interior, provavelmente não havia sido violada nem mesmo para permitir que o lugar arejasse em algum tempo. Já ouvi pessoas dizerem que espaços liminares como esse nos deixam inquietos porque é algo tirado de seu contexto normal e natural. Ver algo que esperamos que geralmente esteja cheio de pessoas e cheio de vida e som é desconcertante quando não está porque alerta nossos instintos internos de que algo está errado, que este lugar deve ter sido abandonado por algum motivo. Mas não foi assim que me senti parada dentro da cabana naquele dia. Não era desconcertante de ver porque era um lugar que deveria estar cheio de vida agora vazio e silencioso. Era desconcertante de ver porque não deveria existir. Caminhar em uma casa que deveria ter sido onde eu cresci, quando eu sabia que não era, isso era assustador. Visitar um quarto que devia ser meu. Ver brinquedos antigos que eu nunca me lembrei de brincar acumulando poeira no chão como se tivessem acabado de ficar exatamente onde uma versão inexistente de mim os deixou. Olhando para uma pintura na parede da sala de jantar e vendo meu rosto mais jovem me olhando em um lugar onde absolutamente não deveria estar. Amorosamente cercado e felizmente posando com pessoas que eu nem reconheço. Pessoas que devem ser meus pais. Mas com certeza não são. Me. Deixou nervosa até o fundo da alma. Aqui eu estava me dizendo o tempo todo que nada disso era real e que eu pertencia a outro tempo. No meu mundo real. Mas lá estava eu. Enfrentando o que parecia ser a mais inegável de todas as provas de que eu estava errada. Acho que se eu não tivesse encontrado escotilha que levava ao porão escondida embaixo da minha cama quando fui dar uma olhada melhor no meu quarto, eu realmente poderia ter aceitado que havia algo errado com minha cabeça e desistido de sair daqui. Foi lá embaixo, naquele porão, que encontrei este dispositivo. Sentado sob uma única luz fluorescente amarela piscante. Uma luz que nem deveria existir neste período. Em um porão que parecia tão desconcertentemente moderno em comparação com tudo o mais, havia uma mesa de madeira velha com uma caixa de metal trancada que continha apenas este dispositivo. Uma pequena tela plana semelhante a um tablet com cerca de 20,32 centímetros, oito polegadas de altura e aproximadamente o mesmo comprimento, com uma pequena caneta presa na lateral. Levei muito tempo para fazê-lo funcionar, e ainda mais tempo para descobrir como navegar e acessar a internet, mas consegui. E assim que percebi o que ele poderia fazer, soube que tinha que voltar para a cidade e para o meu quarto de hotel o mais rápido possível, para não perdê-lo durante uma reinicialização. Este dispositivo era e ainda é minha única esperança de superar isso. Tenho que continuar protegendo a todo custo. E bem, vocês sabem o resto. Preciso tentar dormir agora. Então vou me despedir por enquanto. Espero que tudo isso tenha feito sentido, mas realmente não consigo ficar acordada para revisar agora. Como está? Só terei algumas horas antes de precisar levantar e ir ver os arquivos da cidade. Vou atualizar vocês novamente assim que puder. Desejo-me sorte. Pessoal, espero que eu não precise. Estou perdido em uma cidade estranha onde as pessoas esquecem tudo a cada poucos dias. Parte 3 20 horas e 17, 1 hora e 10. Fui aos arquivos hoje. Não sei bem como me sinto agora, mas sei que todos vocês estão esperando por mais informações sobre o que está acontecendo por aqui e eu quero ouvir os pensamentos de vocês. Então vou direto ao ponto. Infelizmente, só consegui sentar para escrever este post agora, depois de chegar do trabalho e me instalar. Mas tomei notas curtas que usarei como referência, junto com minha própria memória. Normalmente não tento escrever de forma muito cinematográfica sobre minha vida real, mas sei que é o que alguns de vocês provavelmente esperam. E tenho tempo livre sem o medo de outro recete se aproximando, então farei o meu melhor. O grande edifício de pedra branca e ornamentado erguia-se alto contra o pano de fundo de um céu azul matutino. Olhando para trás, se não fosse pelas circunstâncias em que me encontrava, eu poderia tê-lo chamado de uma visão bonita, até mesmo uma linda manhã. Mas é estranho pensar assim quando você está tão longe de todos que conhece e ama. Uma das duas portas de madeira, facilmente com o dobro da minha altura, foi aberta na minha chegada, e eu me lembro de admirar a força da velha que certamente não deveria ter sido designada para aquele trabalho, enquanto ela me cumprimentava e me guiava para dentro. Os amplos pisos de madeira polida, intrincadamente desenhados, ecoavam com os passos da minha guia, meus próprios passos e de qualquer outra pessoa que estivesse andando por ali naquela hora. E o cheiro de livros antigos impregnados de história bem guardada perfumava o ar, como o tipo de cheiro que você esperaria ao entrar em uma velha biblioteca. Por todas as imagens, exceto pelas capas de papel perceptíveis com datas e números incompreensíveis rabiscados nelas, era exatamente isso. Nada mais do que uma biblioteca enorme, mas mantida com tanto respeito e proteção. A velha, cujo nome eu vergonhosamente não consigo lembrar, virou-se para mim enquanto fazíamos uma curva e me mostrou o que só posso descrever como uma espécie de balcão de atendimento, dizendo-me que ela esperava outros visitantes naquele dia, mas que o arquivista ali no balcão ficaria feliz em me mostrar o que eu estivesse interessado em ver. Acho que foi só então que me ocorreu que eu não sabia o que estava interessado em ver. Na minha cabeça, eu acho que tolamente esperava ter tempo para olhar tudo. Realmente, não sei o que estava passando pela minha cabeça quando entrei lá sem um plano, mas decidi ali mesmo, em um palpite desesperado, que as coisas que eu deveria priorizar eram essas. A. Qualquer história que possa envolver minha suposta família. B. Quaisquer registros notáveis sobre casos de pessoas com amnésia ou que fizeram alegações estranhas sobre eventos importantes que não puderam ser verificados, um evento improvável de ter informações, mas eu esperava que valesse a pena tentar. C. Informações sobre a fundação da cidade. D. Quaisquer registros sobre incidentes que ocorreram com pessoas saindo ou ficando fora da cidade depois do anoitecer sem pegar uma carruagem. Se algum de vocês acredita que eu esqueci algo importante, por favor, me avise. E se for necessário, voltarei para uma nova visita assim que puder. Se estou sendo completamente honesto com vocês, acho que meu queixo caiu um pouco quando fui ver o arquivista-chefe na mesa para onde a velha me apontou. Embora certamente não se compare a muitas das cidades onde eu morava, meu Zotia não é pequena. E só agora estou percebendo que nunca mencionei o nome. As pessoas pronunciam maior Zotia. Se for de alguma forma relevante. E provavelmente conheci menos de um quinquagésimo dos habitantes durante meu tempo aqui. Então acho que vocês podem entender quando digo que fiquei surpreso ao ver um dos meus clientes regulares trabalhando no cargo mais alto aqui. O teatro onde trabalho é o tipo de lugar, jantar e espetáculo que você esperaria de algo desta época. Há mesas e cadeiras para comer. E um palco com cortinas para os artistas apresentarem um show enquanto os clientes apreciam suas refeições. Um trabalho incrivelmente glorioso para aqueles que trabalham sobre os holofotes da atenção de todos. Mas não tão glorioso para pessoas como eu, que passamos nossos dias varrendo o chão, recebendo e entregando pedidos e limpando mesas. Conheço muitas pessoas. No entanto, e este homem era uma delas. Um cliente semirregular, na verdade, que assiste ao último show e pede o mesmo ensopado de frango com chá de camomila todas as terças e quintas-feiras enquanto encerramos o expediente. Sim, vocês ouviram direito. Quinta-feira. Eu sabia que o veria novamente no final do meu turno mais tarde naquele dia. Clayton, como eu sabia bem que era o seu nome antes mesmo de ver a placa de identificação presa ao peito dele, me cumprimentou com o mesmo sorriso quieto ao qual me acostumei a ver duas vezes por semana no trabalho. Um sorriso muito peculiar que era puxado mais para o lado esquerdo do rosto do que para o direito. E, para minha surpresa, mostrou alguma pequena forma de reconhecimento de que eu havia sido sua garçonete nas últimas semanas. Algo para notar. Senti que as pessoas em suas lembranças mundanas podem pelo menos lembrar os rostos das pessoas com quem interagiram com frequência. Admito. Minha curiosidade estava queimando. Então, testei essa teoria ainda mais iniciando uma breve conversa que tivemos em um dia há cerca de dois Rezegs. Sua reação foi, na verdade, mais ou menos o que eu esperava. Ele disse sim. Lembrava. Mas eu pude ver em seu rosto e em seus olhos repentinamente evasivos esse profundo constrangimento que me disse que ele realmente não sabia do que eu estava falando, mas simplesmente não queria parecer rude ao dizer isso. Depois que mudei de assunto para o que eu estava procurando nos arquivos, ele pareceu aliviado por ser libertado da situação desconfortável em que eu o coloquei conscientemente e dei um passeio estranho de silêncio absoluto atrás dele, pelas fileiras e prateleiras altas contendo ano após ano de registros e história. Ele procurou nas prateleiras, tirou pilhas de livros para mim. Depois me levou a uma mesa e me entregou algumas luvas antes de se sentar ao meu lado, apontando o que cada registro era e onde eu poderia encontrar o que estava procurando. Vou poupar vocês dos grandes detalhes de tudo o que encontrei por enquanto e apenas resumir o que aprendi, principalmente porque não tive tempo de copiar tudo palavra por palavra sem arriscar-me atrasar para o trabalho e possivelmente parecer suspeito para quaisquer olhares curiosos, que não tenho certeza se existem, mas definitivamente não quero provocar. Não havia muitos registros sobre o envolvimento da minha família com essa cidade devido ao fato de meus avós terem nascido e vivido principalmente na outra cidade ao norte, a cerca de 196,34 quilômetros a oeste da cabana que visitei. Eu sou o primeiro membro da família a se mudar para Miozotia. O que eu sei é que meus avós tinham uma empresa madeireira que às vezes vendia madeira aqui para as lojas locais. Nada particularmente interessante. Clayton disse que, se eu quiser saber mais sobre a história da minha família, devo visitar o arquivo da cidade onde meus avós nasceram. Nenhum registro conhecido de relevância que envolva casos de amnésia ou pessoas afirmando que não são desta dimensão, mas eu recebi um olhar estranho de Clayton ao perguntar sobre amnésia, que eu presumo que sentiu que o estava dando uma indireta sutil sobre sua incapacidade de se lembrar de nossa conversa no teatro. Ótimo! Isso vai tornar as coisas estranhas por um tempo. A cidade de Miozotia foi aparentemente fundada há 819 anos, em 1340. Sim, faça sentido disso. Isso faria com que este fosse o ano de 2159. Eu não entendo mais nada. Isso é honestamente um choque para mim. Eu estava com muito medo de perguntar o ano desde que cheguei aqui, e ele não está listado em nenhum calendário que eu vi. Outra coisa que achei estranha para começar. Então eu só tenho tentado seguir em frente na vida esperando que apareça naturalmente em uma conversa. Simplesmente, não apareceu. Ainda estou tão confusa. Este lugar não deveria ser assim se estiver ainda mais no futuro do que minha realidade, a menos que eles contenham os anos de forma diferente de nós. Eu nem sei o que dizer aqui. O primeiro caso registrado de alguém desaparecendo fora dos muros da cidade foi aparentemente três meses após sua fundação. Um jovem casal saiu para um passeio ao luar e nunca mais foi visto retornando. Na manhã seguinte, ambas as famílias perceberam que seus filhos estavam desaparecidos quando não haviam voltado para casa para a noite. A princípio, supôsse que eles haviam fugido, mas perguntar por Miozotia e uma viagem à cidade ao norte para procurá-los os deixou de mãos vazias e eles foram oficialmente considerados desaparecidos. Qualquer busca conduzida na qual as pessoas permaneceram fora dos muros da cidade após o anoitecer sem pegar e permanecer em uma carruagem até o amanhecer levou ao seu desaparecimento. Por um tempo, parece ter sido acreditado que era um assassino se escondendo fora dos muros da cidade e atacando qualquer pessoa que pudesse sob a capa da escuridão, mas obviamente isso aconteceu consistentemente, sem falhas, por mais tempo do que qualquer assassino poderia ter sobrevivido. Então, a menos que seja uma família que continua a tradição geração após geração. Isso não poderia ser o caso. Pelo que me disseram, houve um total de 282 casos registrados desde a fundação da cidade. Tentei investigar quando a tradição de puxar as cortinas da cabine e da carruagem começou, mas não encontrei nada. Nenhum registro de quando começou ou terminou. E até Clayton disse que não tinha ideia sobre isso. A única coisa que pudemos encontrar sobre a tradição em qualquer registro importante foi um caso em 1797, quando um homem aparentemente admitiu ter desobedecido as regras uma noite e enlouqueceu completamente. Mais tarde, assassinando um guarda nos portões da cidade e tentando abrir as portas em plena noite para mostrar a todos a escuridão implacável. Houve outros casos de pessoas retornando em carruagens em estado catatônico ou que possuíam comportamento errático, mas nenhum deles foi comprovadamente ligado à desobediência à regra. E esse foi meu tempo no arquivo. Não exatamente a prova definitiva que eu esperava, mas pelo menos me deu alguma perspectiva e, infelizmente, muito em que pensar. Não vi Clayton no teatro hoje, o que marca a primeira vez desde o dia em que comecei a trabalhar aqui que ele perdeu uma quinta-feira ou mesmo qualquer um de seus dias habituais. Sinto-me culpada por tê-lo chateado. Acho que o único consolo que tenho é que ele terá esquecido na próxima vez que o vir. Devo dormir logo. Tenho trabalho amanhã e estou exausta da noite tardia que passei escrevendo meu último post. Como aparentemente não posso postar isso por várias horas. Vou configurar um alarme para acordar quando eu puder realmente postar e depois ficarei acordado uma hora a mais para ler os comentários se vocês deixarem algum. Mas caso contrário, nos vemos amanhã. Cuidem-se! Estou perdido em uma cidade estranha onde as pessoas esquecem de tudo a cada poucos dias. Parte 4 8 horas 58 da manhã 10 horas da manhã Bem, hoje é mais um dia de reinicialização ou, pelo menos, poderia ser. Eu diria que há cerca de 45% de chance de ser hoje, 45% de chance de ser amanhã e 10% de chance de ser depois de amanhã. Infelizmente, eu não tenho o luxo de rolar esse dado. Nunca tenho. Eu detesto dias de reinicialização. Em dias como este, não apenas tudo que preciso fazer é duas vezes mais urgente se depender da memória dos outros. Mas também é uma época em que não me permitem tirar este dispositivo da segurança da minha pessoa ou da segurança do meu quarto de hotel após as 17 horas. A menos que, claro, eu esteja com vontade de arriscar de roubá-lo quando desmaiar e alguém pegá-lo antes que eu possa recuperá-lo. Eu verifiquei meu e-mail novamente quando acordei esta manhã. Nada ainda. Parei de verificar a cada hora do dia agora, mas tento verificar de manhã, à tarde e quando vou para a cama à noite. Provavelmente não terei tempo hoje, mas amanhã vou terminar de redigir aquele e-mail para meu tio e enviá-lo. Ele é minha última grande esperança de ter algum contato com minha família enquanto ainda estou aqui. Não sei se ele vai acreditar em mim. Não sei se alguém vai acreditar em mim ou se vão achar que é tudo uma grande piada doentia. Mas tenho que tentar. Até agora. Não tenho nenhum comentário na minha última postagem também, mas pensei em algo que realmente poderia ter perguntado ontem no arquivo. Eu poderia ter perguntado porque todos os prédios fecham após o anoitecer. Infelizmente, não acho que consiga agendar outra visita ao arquivo antes do final do dia. Então, provavelmente, é melhor esperar até a reinicialização ter passado para pensar em pedir isso. Além disso, não quero parecer suspeita tentando bisbilhotar os registros todos os dias. As pessoas podem começar a se perguntar é uma pena que o dia de reinicialização tenha caído em uma sexta-feira esta semana. Amanhã é meu único dia de folga, então seria o melhor momento para agendar qualquer coisa que eu quisesse fazer, mas acho que é assim que a vida segue. Talvez eu possa pelo menos pegar uma carruagem para o norte até a cidade onde meus avós supostamente nasceram e tentar pesquisar isso, tirar o domingo de folga também, para ter tempo extra, se eu não tiver outros planos até lá. Odeio sentir que não estou progredindo. Duas horas e trinta e quatro da tarde, três horas e cinquenta e dois da tarde. Duas horas de folga do horário em que tenho que guardar este dispositivo no meu bolso. Estou parando aqui e ali em momentos de pausa no fluxo de trabalho para atualizar vocês um pouco e verificar os comentários. Eu tenho um novo comentário na minha última postagem, bem comum que aparentemente perdi ontem na minha segunda postagem. Obrigado por isso. Aliás, anotarei mentalmente para respondê-lo individualmente quando estiver de folga e tiver terminado de preparar esta postagem para a noite, desde que eu não seja nocauteado até lá, que tem bastante contribuição sobre a visita de ontem aos arquivos, sugerindo que a razão pela qual a cidade está neste estado pode ser por causa de algum desastre que ainda pode estar causando as reinicializações hoje. Isso, na verdade, faz muito sentido para mim. Quando cheguei aqui, tive a impressão de que todos se lembram de tudo que aconteceu antes da minha chegada a este mundo e o arquivo parece sugerir que eles se lembram muito, mas, talvez eu tenha olhado errado. Talvez eu só ache que eles se lembram porque não tenho como provar-se os eventos que eles lembram antes dessa época realmente são tudo o que aconteceu. Talvez haja ainda mais coisas que aconteceram que ninguém sabe. Vale a pena considerar. Talvez eu deva aprofundar a história para ver se há evidências em algum lugar de que as coisas já foram mais avançadas ou pelo menos um ponto claro em que o progresso tecnológico parece ter parado. Havia aquele porão embaixo da casa da minha família. É possível que seja algo que sobrou de uma era anterior. É muita coisa para pensar. Definitivamente, vou investigar os históricos familiares de algumas das pessoas registradas que desapareceram como você sugeriu. Eu me pergunto se o que aconteceu com elas realmente é de alguma forma como minha situação também. Elas foram enviadas para o meu mundo assim como fui enviado para o delas. Algumas delas estão andando por aí com vocês apenas tentando voltar para casa. Se isso for verdade, voltar para casa para mim poderia ser tão simples quanto sair das muralhas da cidade após o anoitecer. Ainda assim, eu me sentiria mal por elas já que não sei como cheguei aqui. Elas podem estar presas lá agora a menos que eu consiga descobrir isso também. Para quem estivesse perguntando, não, Clayton não passou pelo teatro hoje para compensar a falta de sua refeição usual de quinta-feira. Pelo menos, não até agora. Ainda há um pouco de tempo, já que estou escrevendo esta parte às 15 horas e 32 e ainda temos algumas horas antes de fecharmos. Fui questionado no comentário que recebi para verificar ele, já que ele pode estar em perigo. Honestamente, eu estava pensando nisso também. O problema é que eu só saio depois das 18 horas e ainda não sei se os arquivos fecham depois disso, como a maioria dos lugares aqui. Eles não são exatamente um negócio no sentido tradicional da palavra, então pode ser uma exceção, mas realmente não tenho certeza. Se nada mais, vou tentar. Sei que disse que não quero ir aos arquivos tão cedo para olhar os registros porque não quero levantar suspeitas e provavelmente não conseguiria agendar de qualquer maneira, mas tenho certeza de que posso encontrar alguma desculpa para entrar lá por apenas alguns minutos. Talvez eu possa convencê-los de que esqueci algo, se não, não sei o que farei, não sei onde ele mora, pode ser lá ou pode ser em outro lugar completamente diferente. 7 horas 49 da noite, 10 horas e 20 da noite, estou de volta ao hotel para o dia. Felizmente, a reinicialização ainda não aconteceu. Não sei quando vai acontecer, então tentarei ser o mais breve possível, embora só agora esteja-me ocorrendo que não posso postar isso por mais 8 horas ou mais, e se a reinicialização for acontecer hoje, já terá acontecido até lá. Maravilhoso! Bem, suponho que posso muito bem levar meu tempo com isso e simplesmente torcer pelo melhor. Se não der certo, só vou fazer esta postagem duas vezes mais longa amanhã. Fui aos arquivos assim que saí do trabalho. Embora eu não esteja completamente convencido de que alguém deste mundo poderia ou iria encontrar esta postagem e causar algum problema, por causa da possibilidade de negação plausível, vou apenas dizer que peguei algo pequeno de um local próximo e conveniente e decidi usar isso como meu ingresso esperançoso para entrar, dizendo que acidentalmente o levei comigo dos arquivos ontem depois que Clayton me permitiu usá-lo e que queria devolvê-lo e pedir desculpas a ele. Honestamente, não tinha certeza se uma abordagem como essa funcionária. Eu nem sabia se o prédio seria acessível naquela hora da noite, mas, aparentemente, pela primeira vez na minha vida, eu estava com sorte. A mesma velha mulher me recebeu na porta e, para minha surpresa, me deixou entrar sem o único momento de hesitação depois que apresentei meu caso. O nome dela é Margaret. Aliás, se isso importar a algum de vocês, eu confirmei isso com ela. Pessoa bastante gentil, parece, se você conseguir superar sua expressão geralmente rígida e sem emoção. Devo a ela meus agradecimentos por esta noite. Ela me apontou para uma fileira de prateleiras perto da escada e me disse que eu poderia encontrar Clayton lá se eu realmente precisasse vê-lo, embora eu fosse bem-vinda a simplesmente deixar a caneta na mesa e ela explicaria por mim. Obviamente, não era para isso que eu estava realmente lá. Eu tinha vindo para ver Clayton e eu ia vê-lo. Bem, tenho que dizer, foi uma visão e tanto quando eu o vi e não exatamente de uma boa maneira também. Em todas as interações que tive com ele, desde a primeira vez que ele entrou no teatro, Clayton sempre foi muito bem arrumado, bem falado e bem vestido. Antes de saber que ele era o chefe arquivista e certamente antes das conversas de hoje à noite, eu sempre achei que ele era o único herdeiro de alguma família rica que sempre foi tão agradável porque sabia que não precisava se preocupar com seu futuro. É por isso que vê-lo curvado sob uma pilha de livros com a cabeça na mão, vestido como se tivesse dormido no mesmo terno que eu vi ontem e provavelmente não tivesse usado uma escova desde então também, realmente, me deixou nervosa. Era um lado tão diferente dele que por um momento pareceu que ele havia se transformado em outra pessoa completamente diferente. Eu soube então, com certeza, que vocês estavam certos. Isso não era apenas constrangimento por uma conversa estranha com alguém que trabalhava em um lugar que ele frequentava. Algo maior estava acontecendo. Eu me lembro muito bem da primeira coisa que ele me disse quando ele me viu ali parado. Ele olhou para mim e com os olhos mais assustadoramente angustiados que eu acho que já verei em toda a minha vida, ele disse, algo não está errada. Acho que você está certa. Acho que estou esquecendo as coisas. Acho que muitos de nós estão. Sabe, o tempo todo, eu estava esperando que alguém percebesse, alguém finalmente reconhecesse que essas reinicializações estão acontecendo, que eu não estou ficando louco, mas nunca imaginei que quando isso acontecesse eu estaria apenas parado ali sem palavras. Eu não imaginei o quão horrível seria realmente. mesmo agora. Não sei por que é assim. Eu deveria estar feliz com isso, mas não estou. Eu nem sei exatamente o que estava passando pela minha cabeça naquele momento. Acho que estava agindo por puro instinto paranoico. Eu perguntei a ele o que ele queria dizer, mas no minuto em que ele realmente começou a responder, senti que todos estaríamos em perigo imediato. Se continuássemos falando sobre isso em público, então perguntei a ele se ele voltaria para o hotel comigo para discutir isso. Eu estava preocupada que ele iria me recusar, mas ele concordou. E foi aí que ficamos desde que comecei a escrever esta parte da postagem. Temos conversado sobre muitas coisas. Coisas sobre como ele começou a perceber que algo estava errado, sobre as reinicializações, o esquecimento, as regras estranhas aqui. Eu tenho anotado as coisas enquanto conversamos e tenho pedido a ele que anote muitas das coisas que ele está dizendo também, tanto para mim quanto para compartilhar em uma postagem aqui com todos vocês. Mas quanto mais tenho tirado momentos para escrever aqui, mais tenho percebido que não quero estar gastando tempo fazendo isso quando a qualquer momento a reinicialização pode acontecer. E vou perder a chance de falar com a única pessoa que parece ter algum reconhecimento do que está acontecendo aqui além de mim. Uma pessoa que muito em breve vai esquecer que tudo isso já aconteceu e vai acordar de volta em sua casa como se tudo fosse normal. Tenho que ir agora. Vou escrever os detalhes mais importantes de nossa conversa na minha próxima postagem. Por enquanto, vou me concentrar em obter esses detalhes em primeiro lugar. E então, quando chegar a hora de postar isso, eu postarei, se ainda estiver acordado até lá, podemos ter sorte e não ter uma reinicialização até amanhã. Tudo o que posso fazer é esperar 8 horas e 17 da manhã, 8 horas e 27 da manhã. Bem, a reinicialização aconteceu menos de meia hora depois de terminar aquela parte desta postagem. Então, essa esperança foi em vão. Eu não acordei até agora, o que significa que perdi o horário em que normalmente posto também. Sei que disse que talvez tirasse amanhã e arranjasse uma viagem hoje para outra cidade se a reinicialização acontecesse, mas honestamente, acho que vou apenas voltar a dormir agora depois de postar isso. Tenho muitas coisas em mente. Vou voltar para vocês amanhã de manhã no mesmo horário. Ou, não sei, vou descobrir. Estou me perguntando agora qual é a coisa certa a fazer. Deixo Clayton em sua recém-descoberta ignorância. Ou eu conto a ele, mostro a ele, o que conversamos ontem à noite. Ele estará mais seguro se não souber ou apenas mais vulnerável. Vou ter que pensar sobre isso quando levantar mais tarde. Estou cansada. Amigos, meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. É chato o que vou falar. Meu canal é independente. Então, venho pedir a vocês, se quiserem e puderem ajudar o canal, contribua com qualquer valor através do Pix na descrição do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.